7 e 2. A Rádio Onda Positiva informa, hoje a transmissão da Voz do Brasil será às 21 horas. Começa agora Memórias do Gordinho, com a apresentação do filósofo Joel Mirkaiser. Um momento para reflexão, análise, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e bom humor. Memórias do Gordinho, no ar, pela Onda Positiva FM. Uma pangeia, antes de Platão ter a primeira ideia, antes de Romero escrever a Odisseia. Não havia a mitologia de Medéia, o mundo era só uma pangeia. Viajar é preciso, então toma-te o mundo como o seu e seja um nômade. Desprenda das raízes, somos mais que nomes de condados e países. Somos homens e fomos condenados a ser livres até que criaram leis e magistérios. Homens viraram reis, cidades viraram impérios. Fizeram elos e trâmites, castelos, pirâmides, enxames de soldados com os corações soldados. Cada qual na sua cadeia, entre deuses e demônios. E o que era a pangeia, hoje virou pandemônio. Há um muro de Berlim em cada esquina. Das favelas e condomínios até os confins da Palestina. E o mundo em discrepância cada vez mais se separa. O conflito escancara essa distância. A intolerância é um dom contemporâneo. E o mar Mediterrâneo virou um bálsamo dos náufragos, depósito de crânios. O palco dos infames crimes contra a humanidade. Onde as muralhas do medo afrontam a liberdade. A população cresce em densidade. E ao invés de aumentarem as mesas, resolveram aumentar as grades. Parafraseando Bob, eu vejo o mundo sem fronteiras. Se todos dermos as mãos, ninguém mais vai bater carteira. Vou ter que citar o som. A injustiça começou quando o primeiro a se achar dono de uma terra demarcou. Nossas religiões nos separam desde cedo. Protegendo terra fértil, fertilizamos o medo. Início da divisão, revolução agrícola. Com o advento do Estado, Leviatã fascina o lá. Mas temos um elo perdido em comum. Adão já foi o macaco e todos nós já fomos um. O mundo se metamorfa mais do que conto de cáfrica. Só vai sobrar as baratas, mas todos viemos da África. Vejo um grão de areia e fico sóbrio na imensidão que clareia. Com o microscópio defendendo do ângulo que se vê. Se enxerga o inverso, o planeta é uma coisa só perante a todo o universo. Antes do vulcão cobrir Pompeia, antes da expansão e dominação europeia. Antes de Jesus caminhar pela Galileia. O mundo era só uma pangeia, uma pangeia. Antes de Platão ter a primeira ideia. Antes de Romero escrever a Odisseia. Não havia a mitologia de Medéia. O mundo era só uma pangeia. Trago uma ideia e já mando na lata, não amassada. Desde a era da pedra polida, pessoas estão lascadas. Bem-vindos ao separatismo pós-apocalíptico. Registro em tech, homo sapiens do paleolítico. Tamo junto, posto a prova. Onde o dinheiro te priva. Semblantes mortos separados pela cerca viva. Onde o consumismo é a nova fome. Tabloids nos dividem entre usuários de iPhones, Androids. Disputo de empresas, a publicidade vem nessas rinhas de masca. Contra a linha de produção, trago o caderno com as linhas de Nazca. Não apaga o contempo, nem todos entendem o filho pródigo que narra. Não vejo divisórias, mas todos temos um código de barra. Pobres adormeceram no veneno da maçã. Só cola com os ricos, desde que não sejam da laçã. Preconceitos avançaram, velocidade supersônica. Nos afastaram mais que as placas tectônicas. Antes, quando mudava um curso e juntava mais vacas que berrantes. Tínhamos menos joias e mais pegadas de elefantes. Traficaram marfim pelo marfim dos diamantes. Parece abstrato, mas o extrato é elegante. Éramos viajantes, explorando a terra. Quem era principiante? Se tornaram os principiantes. Consumimos instantes, depois construímos hidrantes. E minhas imaginárias que nos definem como imigrantes. E dividir não se tornou uma ideia única. Todos querem ser os donos desta linda cúnica. O câncer nasce no homem como o homem nasce na terra. Nós sabemos a nossa origem. Somos ao passo da última guerra. Nossa clínica, mundo clima em pá. Pra equilibrar o benigno. Nosso enigma, como eliminar o maligno. Ser perigno. Quem tem as respostas exatas pra essas condições subhumanas. Então respeite a minha mãe terra. Porque é nela que a gente mama. Antes do vulcão cubrir Pompeia. Antes da expansão e dominação europeia. Antes de Jesus caminhar pela Galileia. O mundo era só uma pangeia. Uma pangeia. Antes de Platão ter a primeira ideia. Antes de Romero escrever a Odisseia. Não havia a mitologia de Medéia. O mundo era só uma pangeia. O mundo era só uma pangeia. Estamos aí. Boa noite você de casa. Nos acompanhando o programa Memórias do Gordinho no Ar. Com o seu filósofo Joel Mirkaiser. A cada segunda-feira. Seu podcast semanal. Sobre filosofia. Sobre autodesenvolvimento. Sobre autoconhecimento. Sobre reflexão. E também muito bom humor. Venha conosco nessa hora. Curtir o seu podcast. O melhor da região. Nas ondas da rádio Onda Positiva. Memórias do Gordinho no apoio de Tref Punk Restaurante. Precisou de um almoço no Capricho. Aquele fogão na lenha. Da hora. É Tref Punk Restaurante. Do nosso amigo Sérgio. Da Kátia. Atendendo vocês com aquele capricho. Também conosco colchões. Horto Bom. Chega de dor nas costas. Chega de sofrimento. Compre o seu colchão de qualidade. O seu colchão com aquela espuma. Horto Bom. No Capricho. Fávera Utilidades. Tudo para o seu lar. Tudo para o seu dia a dia. Semana da criança. Ainda não comprou o brinquedo para o seu filho. Ainda há tempo. Final do ano chegando. Comprando aquele pisca-pisca. Aquele enfeite para o Natal. Ano novo. Vida nova. E é. Na Fávera Utilidades. Também apoiando o programa Frigorífico Santa Fé. Spritzvors. Mortadela. Morsilha. Torresmo. Carne de qualidade. Você vai encontrar no Frigorífico Santa Fé. Também conosco produtos Hammerschmitt. Produtos coloniais de qualidade. Cuca. Bolachas. Você encontra nos melhores mercados da região. E aí estamos falando de produtos coloniais. Hammerschmitt. Chame o Celso lá. E toda a família que vão lhe atender da melhor maneira possível. E com certeza você vai dizer. Aqui tem cuca, viu, né? Também conosco. Pousada Rural Kaiser. Lá do seu urbano. Também atendendo todo mundo da melhor forma. E já avisando. Que dia 2 de novembro. Terá a maior festa de aniversário do seu urbano. 69 anos. Você já vai se preparando para a tradicional festa. Comendo peixe. E tomando o seu chope o dia inteiro. Olha só. 70 reais o casal. 40 individual. Pousada Rural Kaiser. Festa aniversário do urbano. Você vai poder se alimentar do melhor café. Com peixes. Com salame. Com churrasco. A 40 reais. Paga o seu chope. Mas com certeza você vai sair com a barriga cheia nesse dia, né? Pousada Rural Kaiser. E também conosco. Ferraria Dourado do Sassá. Com seus implementos agrícolas. Com produtos de qualidade. Na linha. Desde Banco Rústico. Até a tua enxada. Até a tafoice. É na Ferraria Dourado do Sassá. Certinho, pessoal? Então, hoje, o seu momento especial. Mandem o seu abraço. Mandem a sua participação na live da Rádio Onda Positiva no Facebook. Estamos ao vivo aí. O Eduardo Aiz, o Alemão Schmia, está cuidando de todos os detalhes para termos uma qualidade. Olha só que bonito está o nosso estúdio, né? Na direção do Neri Pivato, também de Francelino Ribeiro. Estamos começando, então, mais um programa Memórias do Gordinho. E hoje, uma satisfação enorme. Porque estou falando com alguém especial. Eduardo, gira a câmera para nós. Todo mundo vê aí. Estão falando do nosso amigo Celésio Schmitz, né? Todo mundo pode ver logo. Quem é Celésio Schmitz? Celésio Schmitz é um professor de dança. Celésio Schmitz é um admirador da cultura itapiranguense. Esse foi agricultor, né? Aqui de linha Becker e também de toda a nossa região. E também ele é um dos pioneiros da Oktoberfest em Itapiranga. Celésio, boa noite. Seja bem-vindo. Nosso muito obrigado pela participação. E gostaria que você falasse um pouquinho quem é Celésio Schmitz, onde nasceu, o que fez na sua juventude, né? Quais foram as suas dificuldades enquanto itapiranguense e também suas conquistas, Celésio. Boa noite. Boa noite, Jolmir. Falando um pouquinho, em poucas palavras, a minha vida desde o início, eu aprendi a ler e escrever. Foi na comunidade lá, numa escola lá de Cotovelo. Cotovelo, interior de Itapiranga, né? Linda a comunidade, né? É lá. Eu, cada vez que eu passo lá, vejo só o lugar, porque não tem mais escola nenhuma lá naquele lugar. É, faz parte, né? Dali, eu, aos 14 anos, fui para o seminário. E seminarista, então, também? Qual era a congregação, Celésio? Jesuítas. Jesuíta, Companhia de Jesus, né? Foi para a Série Capela e depois foi para Salvador do Sul, no Cabisberg, né? Ó, e ó, Mauro, Mauro, se tá na escuta aí, ó, Mauro, aí também foi para Cabisberg, né? Então, beleza, Celésio. Daí, eu fiquei lá, acho que até, até completar 20 anos. Aí, eu percebi que a minha vocação não era para padre, né? Comecei a ter outros pensamentos, né? Daí, eu fui para Frederico, eu estudei o ano, eu trabalhei o ano lá. E daí, meu pai e minha mãe vieram me buscar. De Frederico. É, lá, disseram, ó, o teu irmão, o Zeno, também vai vir para casa. Aí, vocês dois vão trabalhar na roça, nós vamos construir mais um aviário. Já tinha um aviário, né? Isso em linha Becker. É, lá, linha Becker. E aí, compraram mais um trator com implementos e começamos a trabalhar lá. Nós dois de solteiro, né? A família toda tinha seis irmãs ainda, né? Isso era para que anos, Celésio? Olha, o que eu vou até dizer agora. Eu tinha vinte anos, né? Vinte e um, vinte e dois anos, né? Eu nasci em cinquenta e dois, né? Setenta e dois, setenta e três anos idos, né? Aí, eu trabalhei sete anos como solteiro. Meu irmão abandonou logo, acho que ficou dois, três anos. Aí, fiquei eu e as minhas seis irmãs, moças. Imagina! Era o bendito fruto, quase, né? Ah, meu irmão. Era gostoso de trabalhar, porque era pesado o serviço, pesado o trator, né? Mas era bom de trabalhar. Ali nessa época de sete anos de solteiro, que começou a Oktoberfest, eu conheci minha esposa. Como é que é o nome da esposa? Minha esposa, o nome dela é Miria Schnorrenberger. Eu fui buscar lá em Pupi, né? Ah, foi... É, anos setenta, né? Pois é, né? Daí, casamos e nós formamos uma bela família. Você tem quantos filhos, Celésio? Temos três filhos. Temos uma filha e dois filhos. Os três moram em Blumenau. Ótimo, ótimo. E sempre professor de grupo de danças, né? Desde cedo, já, né? Sim, lá em Becker. Você estava na família, né? Eu percebi que alguma coisa eu tinha que aprender, porque... Gostava de ir no baile e... E para conquistar as meninas, eu tinha que saber dançar, né? Olha, olha, Eduardo. Tem que saber dançar. Diz para a mamãe, se não sabe dançar, não adianta, né? Mas, hoje em dia, quando que tem baile de jovens, naquela época, tinha muito baile de jovens, né? É. Hoje a dança mudou um pouquinho, né, garotada que está nos escutando aí? Eu tinha que ir lá, tirar uma moça para dançar e... Arrumava o namorado desse jeito, né? Não podia passar vergonha, né, Celésio? Não, imagina, né? Grande coisa, né? Celésio, você foi também um trabalhador na JBS e lá também fez uma história na dança, né? Sim, eu... Depois de nós... Se nós casamos, nós ficamos sete anos morando lá em Linha Becker ainda, né? Formamos nossos... Tivemos nossos dois filhos lá e daí a minha mãe queria, de preferência, uma filha para cuidar deles. Tinha mais o meu irmão deficiente para ser cuidado, né? Daí nós íamos para a cidade, fomos achar um serviço na... Naquela época, Seara chamava, né? Isso. Aí eu trabalhei cinco anos na portaria da Seara, né? Cinco anos portaria. Ó, o Rodrigo que escuta nós também, que hoje é da portaria. Bastante tempo, né? E lá ocorreu um grupo de danças também, né? Sim, eu estava mais um ano lá na... Porque eu estava muito envolvido nessa dança em Linha Becker, né? Lá já fui coordenador do grupo de danças lá, né? E estava um ano lá na Seara, nós formamos o grupo da Associação Seara. No início era só de jovens e depois foi infantil, juvenil e jovens, né? Esse grupo durou quinze anos. Que baita história, né? Quinze anos aí, você de casa que conhece o Silésio, que conhece a gente aí. Coloquem, coloquem seus comentários. Olha aí, Raide Maria Schmitz, conhece o Silésio? Mas é minha filha, né? Aí, ó. Colocando o paizão, arrasando, tá chique dando entrevista aí. É isso aí, ó, Raide, obrigado. Pois vai ter uma revelação aí para o povo itapiranguense, né? Mas, para o final, você não perca, não saia daí que vai ter uma revelação do Silésio, né? E que envolve os filhos, né, Raide? Perfeito. Silésio, quando se falou em Oktoberfest, como é que foi aquele primeiro movimento, né? Como é que aconteceu isso? Veio gente de fora, trouxe ideia. Como é que veio para cá tudo isso? É porque eu tinha vinte e seis anos, né? Daí nós tínhamos um grupinho de jovens que nós gostávamos de fazer as festas, né? E lá aí eu vi o Prost, que tinha ido para a Alemanha. E ele conversou e falou bastante que lá em Munique tinha a tal da Oktoberfest lá, né? E daí, vamos fazer essa Oktoberfest. Aí veio mais gente de lá, trouxeram slides, como é que chamava naquela época, né? E mostrava como é que era o desfile, como é que funcionava a festa lá, né? Isso tudo lá na linha Becker. Sim, nós começamos a planejar, até que nós conseguimos pôr em prática, né? Num domingo de manhã, nós enfeitamos o trator, era do meu pai, né? Da nossa família, né? Botamos com os pés de... Derrubamos o pé de coqueiro, enfeitamos o... Primeiro desfile, então, fizeram lá. Era o desfile. Era com coqueiro, com árvore, com flor... Com folhas de coqueiro, né? E ligamos uma luz na bateria do trator e botamos um barilho de chope em cima, naquela época. Já tinha barilho de chope, né? Ah, já tinha barilho, já tinha chope. A chopeira era manual, certo? Era manual, aquele barilho de madeira, né? Olha aí, ó. O Eduardo que não sabe o que era a qualidade no chope na época, né? Nós passamos na comunidade toda, né? Nós parávamos nas casas, eles vinham lá tomar um chope, né? E fomos... Ia passando de casa em casa, fazendo... Claro, casa em casa. Lembra o trajeto que foi feito, Celeste? Nada de casa do meu pai. Eu fui dirigindo, eu era tratorista. Com uma mão eu dirigi, eu até morro no copo, né? Hoje já não podia mais. Hoje já não pode mais, né? Não, né? Aí tinha meu irmão que era gaiteiro, trouxe um amigo dele junto, um violeiro. E teve música em cima do caretão, né? E fomos passando ali na linha Becker alta. E se dirigimos até lá embaixo, na linha Becker baixa, num potreiro, lá no potreiro do Hermann Scholz, né? Lá já tínhamos preparado o lugar. Tínhamos feito uma churrasqueira, assim, com pedra, né? Levamos galeto junto, pra assar galeto. E teve chope. Foi uma noite, a gente tomou uma... A festa foi até terminar o chope, né? Ah, isso sempre. Isso a gente conhece, né? Olha só que legal, né? Olha só. O alemão que tinha que estar comemorando aqui, né? Olha só que legal, né? Um grupo de amigos que resolveu se juntar, conhecer uma experiência de fora e fizeram a 1º Oktoberfest. E algo que me intriga, né? A gente sabe que antes, nos bastidores, a gente contou um pouquinho, né? Por que nas primeiras festas, principalmente na 1ª e na 2ª, não teve a presença de meninas? Eram mais homens presentes na época, né? Até tem o fato pitoresco aí presente, né? Pois é, né? Nós fazíamos nossas festas só com rapazes e também com algumas festas com as meninas junto, né? Só que quando as meninas não estavam juntas, a gente podia se soltar mais. Cortar umas piadas mais cabeludas, né? Mas aconteceu o seguinte, né? As meninas não foram convidadas e minhas irmãs, que gostavam de uma festa, mais umas amigas, elas nos esperaram na volta. Na volta da festa? É, na volta da festa. Ah, seus jaguara, deve ter pensado. Pé de bergamota, cada uma com um balde de água na mão. E quando nós paramos para descarregar o Vio Prosto, ali na entrada do Vio Prosto, né? Sim. Onde é que ele morava, né? E elas vieram para cima de nós, cada um, um balde, escolheram já para cada um. Até eu em cima do trator fui molhado, né? Aqui para vocês, seus alemãos jaguara, né? Tomaram o chope sem nós, está aí, né? E ela justamente começou a criar corpo depois da presença das meninas, né? No segundo ano, né? Na segunda festa aconteceu o seguinte, nós de novo não convidamos elas, né? E elas ficaram azaradas, né? De brava, né? E daí aconteceu que na meia-noite, porque já tinha aumentado a turma. Já tinha aumentado bastante. É, mais gente. E as meninas, lá pela meia-noite, invadiram a festa. Aí sim, aí como é que eu falo, né? Daí começou a tomar proporções de festa mesmo, né? De outubro, né? De festa de outubro, com as meninas junto. E acho que não sei, foi quantos anos. Essa festa foi feita lá no potreiro do Sr. Schultz. Mas ali para frente já vinham as famílias, todas. A comunidade foi se ajuntando ali e começou a ficar bem grande lá a festa, né? Ficou bonito, né? Depois nós vamos contar mais um pouquinho aí, de como é que foi se desenvolvendo essa história da Oktoberfest, né? Olhem só. Daniel Espech, tá? Ah, eu, Daniel. Boa noite, excelente pessoa. Daniel Espech também sempre na escuta. Fui aluno de dança da JBS também, né? Seu aluno colocando aqui. Abraços para vocês. Obrigado, Daniel. Daniel, meu primo também. E acreditando. Olha aqui, Thaís Mello Schmitz. Ah, meu sogro famoso, né? Olha só, que bacana. Tua Nora aqui mandando mensagem. O Márcio Aide, né? O Márcio Aide também presente. Né? Colocando aí, que tá assistindo. Beleza. Ó, o Ricardo Schmitz. Ih, filho. Ó, esse homem fez história, né? Show de bola. Toda a família presente. Logo, logo. Pessoal, vamos continuando. Tá show de bola o nosso programa. No apoio de Tref Punk Restaurante, Colchões, Orto Bom, Favre Utilidades, Frigorífico, Santa Fé, Produtos Hammersmith, Pousada Rural, Kaiser, Ferraria Dourado, Sassá. Com vocês agora, no berço da Oktoberfest. Já não sei falar de Vigas das Oktoberfest, né? Depois vamos falar sobre essas pessoas que estavam presentes. Inclusive, quem canta aqui, né, Silésia? São pessoas que fizeram parte da primeira Oktoberfest. Logo, logo, estaremos de volta com vocês, filosofando e falando mais histórias com o Silêncio. Beleza? Vigas das Oktoberfest. E só no Oktoberfest, porque não tem algo, o que você gosta Na linha B, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E nós não queremos não, 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 não Nós vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Não, não, não Fröhlich spielt die Glasmusik, Marsch und Walzer gibst die ganze Nacht Alle Mädchen tanzen mit, zurück in ihrer Tracht Nach Lingerbäcker fahrt er jedes Jahr, ja, ja, ja Unser Pohl, dann wird kein Schnaps und Wein, nein, nein, nein Wir und Scho, schmecken so wunderbar, ja, ja, ja Sind wir froh, dann passt auch nicht mehr rein, nein, nein, nein Brat und Kuchen, Sauerkraut und ein säftiges Würstelein Ein kühlen Shop mit einer Frau, so bleibst du nicht allein Nach Lingerbäcker fahrt er jedes Jahr, ja, ja, ja Und dort wollen wir kein Schnaps und Wein, nein, nein, nein Kühlen und Scho schmecken so wunderbar, ja, ja, ja Sind wir froh, dann passt auch nicht mehr rein, nein, nein, nein Ein Shop, zwei Shop, drei und auch vier Fünf Shop, sechs Shop, sieben und auch acht Neun Shop, zehn Shop, eine Rundse Klo Eita, nós estamos no ritmo aí da Oktober, foi final de semana, uma grandiosa festa aí a semana inteira já de Oktoberfest, o mês inteiro, né? A nossa, deixa eu não mentir aqui, quadragésima terceira Oktoberfest aqui em Itapiranga, ainda temos o Domingo Cultural lá em Linha Becker, ainda temos algumas programações aí e nada melhor hoje então do que estarmos com uma pessoa que foi pioneira, uma pessoa que que tem bastante história bonita pra contar pra nós, seu Celésio Schmitz, logo logo nós continuaremos a falar disso antes, lembrar dos apoiadores, esse programa é um programa de produção independente do 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 apresentador aqui, Joel Mircais, eu sou filósofo e também apoio o nosso programa o Tref Punk Restaurante, precisou de almoço no Capricho, é Tref Punk Restaurante, é atende todos os dias, no sábado tem rodízio de pizza, tiverem oportunidade, experimentem, não vão se arrepender. Precisou de colchões de qualidade, colchões Orto Bom, no centro da cidade, com a Ivete, com a Bruna, vão atender vocês com todo carinho, toda dedicação e com certeza não vão ter mais dor nas costas, né? Minha esposa Janice, compramos um colchão lá na Orto Bom também, né? Fáber utilidades, tudo para o seu lar, tudo para o seu dia a dia, compra o presente para o Nene, para o Vovo, para a Moura, para todo mundo lá na Fáber utilidades. Frigorífico Santa Fé, seu churrasco de qualidade, é com os produtos do frigorífico Santa Fé e também o seu café da manhã com torresmo, murcilha, salame, embutidos a melhor qualidade. E aí, fazendo seu café também, pegue e escolha produtos Hammersmith, que passa lá no sábado na sua residência, vendendo seus produtos em alguns lugares, é sexta, é cuca, é bolada, baixa, é uma delícia, né? Tem um problema, Celso, a gente fica muito gordinho quando come bastante cuca, né? Mas isso faz parte, né? Eita, nós. Pousada Rural Kaiser do Seu Urbano, Seu Urbano está convidando todo mundo para dia 2 de novembro, a grandiosa festa de aniversário, 69 anos do Seu Urbano, conhecido aí na região, por 40 reais individual, 70 casal, você vai lá, come peixe o dia inteiro e com certeza vai ter uma baita de uma festa com músicos locais, de guito e banda, é, já me falaram bandinha alegre, tem vários aí que vão fazer o ar da graça lá no Seu Urbano na festa aniversário 2 de novembro, guarde a data, vai ser a maior festa do Urbano de todos os tempos, o shopping geladinho já reserve seu baril, já se programe porque lá na barranca, na barra do dourado, vai ser aquela festança. E também ferraria dourado do Sassá, precisou de implemento agrícola, precisou de foice, de enxada, de facão, é com Sassá, né? De facão, Sassá, entenda, né? Eita, nós. E aí você não vai se arrepender não, né? Ferraria dourado do Sassá. E esse é o nosso programa, olha só, precisam mandar uns abraços aqui especiais, né? Ó o Celso, falamos no Celso e boa noite, boa noite Celso, Celso já há mais que 20 anos, né? Celso, muito mais, eu acho que, né? De, de cuca de qualidade, produtos, você, você turista, não perca a oportunidade de levar produtos Hammersmiths pra sua casa, né? Aproveite porque é uma delícia, você vai lembrar de Itapiranga sempre. Também, olha, Ida e Ademir, mana Ida e cunhada Ademir de Blumenau, que orgulho, falando, né? Falando do nosso amigo Celésio, né? Ó a professora Vera Lúcia Carpe Sinaide, sempre uma boa conversa, né, Vera? Já sabemos, já sabe o desafio, né, Vera? Uma hora vocês vão vir aqui, né? Olha o Celso, colocou 25 anos, né, Celésio? Ó o Hammersmith também faz parte aí da cultura de Itapiranga, né? Sim, tem uma história boa com eles, né? É, com certeza, né? E já participou dos cafés coloniais e tal. Tenho várias pessoas, agora depois vamos citando conforme o possível, certo? Celésio, né? Então foram dois anos mais em linha Becker, como é que foi essa transformação ou essa vinda da outubro, não só mais em linha Becker, mas também em Itapiranga? O que que você deu, um dos grandes motivos, questão da infraestrutura, como é que, como é que ocorreu isso pro povo entender um pouquinho melhor? É, pra, pra início de conversa, posso dizer que pouca gente participar dos 43 de outubro, eu participei de todos, né? Todas? Todas. Só não participou na pandemia porque não tinha como, né? Acho que não sei exatamente quantas festas foram feitas lá no Potreiro, né? Só que teve uma festa que a previsão era de chuva, né? Aí a festa foi transferida para o salão da, da comunidade linha Becker, né? Aquele ano em diante, a festa só foi aumentando, foi só só vindo gente de outras comunidades tiveram que aumentar o salão e foi sim crescendo mas muito, muito crescendo cada ano, né? Ó, tudo bem, bacana, pra quem não sabe o potreiro que o Celésio fala era o local destinado lá em Linha Becker, né Celésio? Linha Becker baixa, né? Linha Becker baixa, né? Perfeito Olha só, participando conosco também, Terezinha de Carvalho também conosco, Ricardo Schmitz, que é o filho do Celésio, já citamos a Thaís e também lá de Blumenau, né? o Daniel, o Márcio, todos esses que nós já citamos aí, a Ida e o Admir também são de Blumenau, obrigado a você, olha só, Jaelson Paulino, boa noite, Gerson, boa noite obrigado por estarem nos acompanhando a audiência está muito boa, né? se alguém às vezes nós não conseguir aqui lembrar vocês vocês me perdoem, tá? Tina Schmitz, um abraço Celésio de Cuiabá, né? Tina tem uma história bonita, né? é, a Tina ficou tempo e morando aqui em Itapiranga, né? sim, também é, isso aí também faz faz parte aí, beleza gente? boa, né? Vamos continuando e falando de cultura, hoje o senhor é ainda responsável por um grupo de danças, com objetivos diferentes do que os grupos de danças tinham antigamente, né? é que só acho que pra complementar antes que tu pediu ali da porque teve um ano que que a festa ficou tão grande o, aquela época o prefeito Gilberto Henckes era Gilberto Henckes o prefeito ele fez muita divulgação e veio tanta gente, tanta gente que acabou tudo não tinha mais que comer, beber, nada, né? e dali dali pra frente ficou se pensou em levar pra cidade, né? tu vê, nessa passagem quando se percebeu que o que Linha Becker não tinha mais a estrutura suficiente naquele momento, né? aham fez e hoje temos essa grandiosa festa, né? que orgulho o senhor inclusive tem os nomes de quem participou da primeira festa não tem? eu tenho aqui tem aí, tem um quadro hoje, né? a gente sabe que tem quadros acho que tem inclusive no museu mas se o senhor quiser citar de alguns que que participaram aqui eu tenho aqui anotado, né? daí pra não esquecer ninguém anotou anotou todos, né? quiser citar todos se alguém conhece aqui Olha, quanta gente gente conhecida, né? uns que já são saudosos, né? que já deixaram a gente seis deles já faleceram seis deles, né? é que faz quarenta e três anos, né? mais até porque teve com a pandemia quarenta e cinco anos, né? então faz parte, né? olha só aqui a aqui a Manny ó, ela é a a esposa do Márcio ela colocou que também foi sua aluna de dança no grupo da Seara eu lembro quanta gente, né? ela é Wegener se eu não me engano, né? aham olha só participações especiais aqui ó, Arthur e Lorenzo conhece os dois? meus queridos netos mandaram um beijo para o vovô Celésio, né? opa ó, depois vocês vão tá mais perto do vovô mas tem que continuar a cultura, né? tem que saber dançar, né? Arthur e Lorenzo é faz parte ó, o Daniel colocou aqui aqui também Berenice Neckel Ivete Silva todo mundo aí que assiste e compartilha o nosso programa e também hoje com a presença ilustre do nosso amigo Celésio Schmitz é falando sobre Oktoberfest falando sobre tudo que há de bom tudo que há de melhor aí nessa nossa festa cultural Perfeito, perfeito o Celésio Schmitz também dia 15 de outubro né, Celésio? foi o dia do professor e aqui eu mando os parabéns para todos os meus colegas dão os parabéns para mim mesmo e eu sei que o Celésio também foi professor de dança né? quanto quanta gente boa falando aqui como é que foi sua experiência e como é que é sua experiência enquanto professor de dança todos esses anos aí em Itapiranga Celésio? na verdade ainda só um pouquinho hoje tem mais um grupo que ainda está assim mais ou menos em atividade né? o grupo de dança de casais TCD Prost Linha Beca né? como eu já tinha falado antes daquele grupo lá da Seara né? aí depois quando me aposentei eu trabalhei uns anos para a prefeitura trabalhei de dança ali na FUNEI no E-mail São Vicente no Colpin dois grupos de idosos era toda semana lá no colégio lá em Vista Gaúcha lá em Vista foi para os lados gaúchos também e lá também era dança folclórica alemã os gringos lá dançavam tu vê que bacana né? chegou uma época que eu comecei a meio cansar já na idade né? aí foi largando largando daí até que surgiu o convite para assumir esse grupo lá de casais Linha Beca aí nós falamos esse tem que ser nosso último grupo é para ser um grupo só de diversão para de nós se encontrar e fazer festa né? um grupo cantar e dançar salão e tudo né? dançar para se divertir não necessariamente para apresentar né? para apresentar que legal olha só Eduardo conhecem esse o alemão o alemão colocou boa noite eu e minha irmã também fomos alunos do senhor celeste no grupo de dança colping lembro tanto né? né? lembra e o colping também marcou tua história porque hoje tu ainda faz hoje tu és presidente ainda do colping dos idosos né? lá fizemos eu e minha esposa fizemos parte lá do grupo de idosos do colping né? ali sou o presidente aí já é uma história bem já 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 começamos faz poucos anos né? que desde que a gente se tornou idoso né? sim mas é um serviço bem gratificante a gente faz um serviço assim que os idosos gostem né? animar eles e coordenar todos os encontros intercâmbios isso é muito legal isso né? perfeito né? o Celésio inclusive eu já nós já o professor Jonas que escuta nós de vez em quando fizemos um trabalho com os idosos já com os alunos muito legal e como é bom né Celésio eu te dou os parabéns né? pra ti pra toda a família porque nós Itapiranga é Itapiranga devido a essas pessoas que sempre lutaram pela cultura pelos valores pelas essas pessoas de bem que estão presentes né? e que o senhor faz parte e todos tantos outros que a gente às vezes não lembra ou não cita mas que fazem parte olha só o Jones Bezingo abraço o Jones Jones é um cara muito bom Jones retornou de lá me desculpe Jones qual coisa tu põe a tua cidade tu retornou do Rio Grande do Sul ele coloca assim boa noite que bom lembrar como começou o Oktoberfest hoje como começou o Oktoberfest hoje uma festa de proporção nacional e realmente Itapiranga se ela é lembrada a nível nacional é pela Oktoberfest né? é lá dos primórdios que começaram naquele potreiro de linha Becker e por aqueles que não desistiram da cultura da gastronomia né? a gente sabe que inclusive o coping né? faz sempre se não me engano a princesa é do coping né? a Jessica ela representou grupo de dança de idosos lá grupo de dança de idosos bem ativos eles são né? e cada ano coloca uma candidata né? pra concorrer né? sim esse ano foi a Jessica Fritzen né? foi lá o meu tio Beno a tia loiva participa a tia loiva mais participa desse grupo acho que o tio Beno também participa né? sim participa bem legal isso Silésio e o senhor Itapiranguense de orgulho né? fez parte dos grupos de dança já falamos das peripécias das irmãs esperando com balde de água né? esperando qual que é a tua motivação hoje Silésio eu sei que o senhor também tá já podemos falar isso 41 sei que tá num momento também já se despedindo de Itapiranga tem novos rumos tem novos começos né? isso vamos falar lá depois né? Silésio tá ficando vocês espera um pouquinho nós temos uma música antes depois vamos falar um pouquinho dos planos do Silésio planos da família da família vocês fiquem conosco aí agora vamos tocar banda Uruguai ritmos It's Get's Loose né? essa é sensacional depois voltamos aí falamos um pouquinho do projeto do Silésio e também da família dele beleza? agora vamos lá nós vamos lá E aí E agora você percebeu novo E eu sou um futebol, eu sou um futebol. E eu sou um futebol, eu sou um futebol. E eu sou um futebol, eu sou um futebol. E eu sou um futebol, eu sou um futebol, eu sou um futebol. E eu sou um futebol, eu sou um futebol, eu sou um futebol. E eu sou um futebol, eu sou um futebol. E eu sou um futebol, eu sou um futebol, eu sou um futebol. E eu sou um futebol, eu sou um futebol, eu sou um futebol. Eu sou um futebol, eu sou um futebol, eu sou um futebol. E eu sou um futebol, eu sou um futebol, eu sou um futebol. E daí veio o Ricardo, filho do meio, que é casado com a Thaisa, né? E ele já tem uma filha, né? E ele já tem uma filha anterior, né? A Carol, né? A Carol, 19 anos, acho que por aí, né? E os meus dois netos queridos, o Arthur e o Lorenzo, né? Já mandaram abraço para o senhor, inclusive. E aí tem o Felipe e a Letícia, o meu mais novo, né? Esses são os nossos motivos, né? Eles três, os três, todos foram morar para Blumenau. E aí uma decisão difícil, né, Celésio? Você me contou nos bastidores. Se puder, se a tua esposa permite, né? A Miriam até colocou 40 anos de casado. Fizeram uma linda festa, né? É, fizeram uma festa, acho que foi no Imigrantes, foi, né? Não, ali no Piscina Clube. Piscina Clube, né? Eu vi as fotos, né? O senhor mostrou. Qual foi a decisão, quem sabe, muito difícil, mas necessária, Celésio, para o ano que vem? É que nós sempre dizíamos que os filhos nos abandonaram. Nós brincamos com eles, que nós íamos processar. Eles brincam que eles têm três advogados, né? Se arrisca, né? Vai ficar difícil, né? Vai ficar difícil. Mas eles nunca nos abandonaram e nunca nos iriam abandonar, né? E daí eles sempre já procuraram, nós comecei a ir morar em Blumenau, né? E nós dizia, principalmente a Miriam, sempre diz assim, Itapiranga é o nosso paraíso. Nosso paraíso é aqui. E eles dizem que o paraíso deles é lá. É lá. Eles podem transformar o nosso paraíso de lá, né? Até um dia o padre falou que cada um faz o paraíso onde ele mora, onde ele vai, né? Sim. E daí, de tanto convencer, já arrumaram uma casa para nós. Por livre, espontânea, quase obrigação já, né? Brincadeiras à parte. Já tomam mais ou menos até final do ano, então, às pouquinhas vamos se despedir de Itapiranga, mas nunca esquecer e nunca deixar de vir para cá. Aí eles vão vir como visita, né? Turistas, né? E aí tem o trabalho no grupo dos idosos, que estão fazendo uma transição já, né? Ah, tem isso tudo, né? No grupo de danças. É. É, eles gostam, gostam do nosso trabalho. Isso é muito gratificante, né? Que tu percebe que tu é benquisto, o evento é benquisto, né? Eu e minha esposa, né? Ali nos idosos também, né? E no grupo de dança lá de linha Becker, né? Mas era para acontecer um dia e vai acontecer a final do ano, né? É, com certeza. E os filhos, com certeza, vão ficar muito faceiros, né? Estando mais perto. Sei que é uma decisão, às vezes, difícil, né? É, foi muito difícil. Meio, foi... Nós começamos a pensar, a pensar até que chegou uma hora. Nós desistimos. As netas começaram a chorar, começaram a pedir por quê? Por quê? Por quê não vem para cá? Aí nós repensamos e decidimos que nós vamos ir. Agora está decidido, né? Isso, ótimo. Ficar mais perto dos netos, fazer aquele cafuné legal. Eu sei do meu Pedro, meu pequeno, sempre o vovô e a vovó e... É, 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 tudo, né? Isso é muito especial, isso, né? Isso é família. Isso também é... São valores, são tudo isso aí. Gente, perfeito. Olha só que emoção. Você de casa, quiser mandar mais mensagem, quiser mandar um abraço para o Silésio, vamos aí para a nossa... Praticamente a última música, lembrando a Oktober também, nesse momento aí, banda vai ir chope mais chope, depois o Marino Ramos já vai estar aí com o programa Gente Que Faz, e já já voltamos para falar mais um pouquinho sobre o Silésio, mais um pouquinho também sobre a Oktoberfest. Música Música Amém. 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 Certo, pessoal, estamos de volta aí, programa Memórias do Gordinho, no ar aí, o seu podcast semanal, falando sobre filosofia, falando sobre várias coisas aí, hoje, falando sobre o Dr. Fesco, seu Silésio Schmidt. O programa Memórias do Gordinho tem o apoio de Trefpunk Restaurante, Colchões, Hortobom, Favre Utilidades, Frigorífico, Santa Fé, produtos Hammersmith, usada rural Kaiser, dia dois de novembro, aniversário, se programem, e também Fearia Dourado do Sassá. Vamos mandar os últimos abraços aqui do pessoal participando ao Milton, Milton tá participando, Milton é o dono do bar lá na rua, na esquina da felicidade, olha só, show de bola, pediu qual é o tema, está na escuta, também conosco a Lourdes Hentes, minha irmã mais velha. Tua irmã mais velha, Celésio. Querida, ela mesmo. É, colocou, oi mano, que legal, né? Tu vê que bacana isso. Hoje uma baita história, Celésio. Amor, né, Beca, né? É, Celésio falando aí, também, do seu ano de despedida de Itapiranga, falando dos seus novos objetivos aí. Celésio, estamos aí, sete horas e cinquenta e cinco minutos, te agradeço de coração, Celésio, por participar. Quem sabe, ainda poderíamos falar bastante coisas, mas o tempo também nos esgota. Se quiser deixar a vossa mensagem final, né, dizer meu muito obrigado por participar, quiser deixar uma mensagem para os teus familiares, para os teus parentes, para os teus amigos de Itapiranga, Celésio, esteja à vontade, né? Antes disso, o Ricardo disse, estamos esperando os dois, né? O Ricardo tá faceiro já. Celésio, contigo. Palavras finais, Celésio. Pois é, eu conheci o Jolmeiro, aquele que, eles ensinaram os idosos a mexer no celular. Isso, tínhamos um grupo, uma oficina, né? É, daí ele me convidou. Tecnologia. Ele queria me convidar um dia para vir aqui. Eu achando, ó, o octubre tá passando, ele não vai me convidar mais. Veio, né? O que que tu quer, né? Quer fazer propaganda? Não, eles querem saber da história, né? Perfeito. Acho que deu para contar a história toda da octubre, a história da minha vida, né? Desde época lá de criança, né? Do seminário e de jovens, de casado, né? E principalmente da minha querida família, né? Que eu amo de paixão, né? Todos eles, né? Então, acho que tem que ser um, tem que ter um pilar assim na tua vida, né? Em cima disso, né? Tu, tu consegue se realizar também, né? Setenta anos, Celésio. Setenta anos, né? Setenta anos, bem vividos. Bem, e quero viver tantos e tantos ainda, né? Mais uns setenta, tá bom, né? Não, ainda mais. Até mais, né? Certinho, Celésio. Baita do programa. Muito obrigado a ti e a todos que nos escutaram, que mandaram as suas mensagens. Semana que vem tem mais Memórias do Gordinho, seu podcast semanal. No apoio de Trefo Punga Restaurante. Almoço de qualidade no Capricho é Trefo Punga Restaurante. Colchões, orto bom. Chega de sofrer com dor nas costas, compre colchão orto bom. Favre Utilidades, tudo para o seu lar, tudo para o seu dia a dia. Apresenta aí para o seu nene, para o vovo, para o pava, para a mama, para todo mundo. Frigorífico Santa Fé, o seu churrasco com a melhor carne, produtos Hammersmith. Falou em cuca alemã, cuca de tapiranga é Hammersmith. Pousada Rural Kaiser, dia dois de novembro. A grandiosa festa lá em Linha Dourado. Peixe o dia inteiro, churrasco. Comemore o seu aniversário com Urbano, né? Também ferraria dourado do Sassá. Tudo em implemento agrícola, tudo para a sua produção no agro. Aquele abraço, fique com banda Expressu, Oktoberfest Itapiranga. Semana que vem, nos vemos. Um abraço meu, um abraço do Celésio. Um abraço de todo mundo. Tchau, tchau. Até semana que vem. E já saiu nossa música aqui, né? Eita, Eduarda. O que deu aí? Vamos lá. Vamos deixar na escolha do Eduarda aqui, que vai na automática, com a música de Oktoberfest, para você curtir de casa. Olha só, aí do Admir ainda mandaram parabéns pelo programa, abraço humano. Felipe Schmitz, parabéns pelo programa, bem legal, né? Estamos aí só na espera aí de uma música aí de Itapiranga, né? Deixa o Eduardo se virar, isso acontece, problemas técnicos. É só para demorar o beijo do gordinho, Celésio, né? Para encerrar o programa, né? Olha, valeu povo, um abraço, beijo e até mais. Tchau. Tchau. E he, he, he. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu sou sempre feliz, o que é tão bonito, a amor é grande. O Brasil, meu amigo, diz sempre assim, O que o amor ainda aparece, é o que o amor ainda aparece. O que o amor ainda aparece, é o que o amor ainda aparece. O que o amor ainda aparece, é o que o amor ainda aparece.